Com vocês, Paulinho Soares em O Patrão Mandou Everybody Macacada, Everybody Macacada O Patrão Mandou Cantar Com A Língua Enrolada Everybody Macacada, Everybody Macacada E Também Mandou Ser de Whisky Na Feijoada Do You Like It Macacada? Do You Like It Macacada? E Ainda Mandou Tirar Nosso Samba Da Parada Very Good Macacada Very Good Macacada Não Sei O Que É Que O Patrão Tem Debaixo Da Cartola E A Gente Não Se Solta Tá Grudado Feito Cola No Fim Das Contas O Patrão Manda E Desmanda Ainda Faz Do Rei Belé Mais Um Garoto Propaganda O Patrão Mandou Cantar Com A Língua Enrolada Everybody Macacada, Everybody Macacada E Também Mandou Ser de Whisky Na Feijoada Do You Like It Macacada? Do You Like It Macacada? E Ainda Mandou Tirar Nosso Samba Da Parada Very Good Macacada Very Good Macacada O Patrão É Fogo Ele É Quem Dá As Cartas Banco Jogo Tá Metendo Sempre O Tito No Bárcio Alto Tico Tico Troca, Troca O Patrão Que É Mais Rico Já Levou O Ivelino E Vem Depois Buscar O Ivo O Patrão Mandou Cantar Com A Língua Enrolada Everybody Macacada, Everybody Macacada E Também Mandou Servir O Whisky Na Feijoada Do You Like It Macacada? Do You Like It Macacada? E Ainda Mandou Tirar Nosso Samba Da Parada Very Good Macacada, Very Good Macacada Não Sei O Que É Que O Patrão Tem De Baixo Da Cartola Que A Gente Não Se Solta Tá Grudado Feito Cola No Fim Das Contas O Patrão Mande Desmanda Ainda Faz Do Rei Pelé Mais Um Garoto Profabila O Patrão Mandou Cantar Com A Língua Enrolada Everybody Macacada, Everybody Macacada E Também Mandou Servir O Whisky Na Feijoada Do You Like It Macacada? Do You Like It Macacada? E Ainda Mandou Tirar Nosso Samba Da Parada Very Good Macacada, Very Good Macacada O Patrão É Fogo, Ele É Quem Das Cartas Quanto Jogo, Tá Metendo Sempre O Pico No Fupaco Alto Tico Tico Troca Troca, O Patrão Que É Mais Rico Já Levou O Rivelino E Vem Depois Buscar O Tico O Patrão Mandou Cantar Com A Língua Enrolada Everybody Macacada, Everybody Macacada E Também Mandou Servir O Whisky Na Feijoada Do You Like It Macacada? Do You Like It Macacada? E Ainda Mandou Tirar Nosso Samba Da Parada Very Good Macacada, Very Good Macacada